Que cuscuz é esse, hein? Essas gondas tão tudo com vida própria Misericame Segure fio, essa aqui é pra focar o paredão Misericame, bebê Tipo foguete decolando, subindo nas alturas Essa mina é braba, braba com a banda Virou combate, virou disputa Bum, bum, bate, bate, pula Sobe de volta as alturas Bum, bum, bate, pula, pula Sobe de volta as alturas Bum, bum, bate, bate, pula Sobe de volta as alturas Bum, bum, bate, bate, pula Sobe de volta as alturas Bum, 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 bum Sobe de volta as alturas Sobe de volta às alturas Bum bum, bate, bate, pula Sobe de volta às alturas Bum bum, bate, pula, pula Sobe de volta às alturas Bum bum, bate, bate, pula Sobe de volta às alturas Big boom, bum bum, bum bum Sobe de volta às alturas Big de volta às alturas Que cus-cus é esse, hein? Essas bundas tão tudo com vida própria Miséreo e queime Segure fio, essa aqui é pra tocar o paredão Misericame, bebê Tipo foguete decolando, subindo nas alturas Essa mina é braba, braba com a banda Virou combate, virou disputa Bumbum bate, bate, pula, sobe de volta as alturas Bumbum bate, pula, pula, sobe de volta as alturas Bumbum bate, pula, sobe de volta as alturas Bumbum bate, pula, sobe de volta as alturas Bumbum bate, pula, sobe de volta as alturas Sobe de volta as alturas Que cuscuz é esse, hein? Essas gandas tão tudo com vida própria Misericame!